Onde está fazendo um ano que meu benzinho foi embora Vem o meu coração, hoje meus olhos que choram Lembro de você querida, estou distante toda hora Se você nunca voltar, de paixão eu vou chorar A saudade me demora Choro porque eu amo tanto Derramei meus cantos, sentindo em ti Nessa madrugada, buscar a minha amada Para me viver feliz Estou muito contente, o meu benzinho voltou Desse meu peito matado, sai suspiro, sofredor Agora meu coração está cheio de amor Me peço você querida, vem acalmar a minha dor Choro porque eu amo tanto Derramei meus cantos, sentindo quem quis Nessa madrugada, buscar a minha amada Para me viver feliz Dessa madrugada, buscar a minha amada Quando eu completei meus 10 anos, o meu velho pai faleceu A minha mãezinha querida, por nós ela empresteceu Para ter nós formados, bastante ela padeceu Desejo felicidade, para ela eu peço adeus Mamãe, da senhora eu não posso esquecer Seu viver é que me consola, sua saúde é meu prazer Oh minha mãezinha querida Seu viver é que me consola, com minha mãe vivo contente Não tem nada que me amola Eu trago no meu coração, a minha mãezinha que adoro Desejo na sua guia, a luz de nossa senhora Amãe, da senhora eu não posso esquecer Seu viver é que me consola, sua saúde é meu prazer Seu viver é que me consola, sua saúde é meu prazer Tem muitos dias, e eu não vejo meu bem Sei que ela está sofrendo, eu aqui sofro também Eu não vou na casa dela, ela que também não vem Um coração que padece sem defesa por alguém Por isso eu digo, calma, calma coração Você tá desesperado, é bastante judiação Você tem o que calma, não tem outra solução Se for indo desse jeito, eu morrerei de paixão Ela disse que me ama, mas é puro fingimento Para ver meu coração, nesse grande sofrimento Eu lhe mandei uma carta, plantando meu sentimento E por mim está acabado, eu já mudei de pensamento Por isso eu digo, calma, calma coração Você tá desesperado, é bastante judiação Você tem o que calmar, não tem outra solução Se for indo desse jeito, eu morrerei de paixão Sim, entra só E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL